Olha, e um susto na parte externa do mercado Albano Franco. Incêndio num box abandonado que fica em frente ao prédio. Não houve feridos. A repórter Valéria Santana tem os detalhes. Veja. Neste vídeo enviado à TV Atalaya, a gente pode perceber o fogo, né? Aconteceu isso agora de manhã, foi bem cedo, aqui na localidade dos mercados. De acordo com algumas pessoas que trabalham aqui e não quiseram gravar a entrevista, o problema foi o seguinte, o pessoal que mora nesta casa aí fez uma gambiarra. Esta gambiarra justamente aqui deste poste. Então eles puxaram o fio e por causa deste fio acabou aqui pegando fogo. E a gente pode observar aqui, olha só, o fio tá aqui, ó. Desse jeito, a gente pode até ouvir alguns estalos, né? E tá desse jeito aqui, é um perigo. Pra quem passa? Tá tudo aí se acabando, por sinal, já caiu, ali caiu, já capaz de machucar alguém ali, né? Porque tá tudo desmanchando. Vai chegar o momento de cair alguém alguma coisa aí e alguém se machucar aqui. E os fios ficam todos pendurados, como a gente pode perceber. Com certeza, é. E as pessoas estão fazendo até demoradia isso aqui, porque tá demais, isso aqui tá demais. Valéria Santana, para o Balanço Geral. Tchau. Tchau.